senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, espero que esteja todo mundo me ouvindo, deixa eu ver se tá tudo certinho, a configuração aqui do meu microfone, microfone ok, alto-falante ok, certo, beleza, me falem aí se vocês que estão comigo aqui estão me ouvindo agora, por favor, deixe o seu comentário aí, quem que pode falar se o som tá ok aqui no chat do YouTube, por favor, vamos lá, deixa eu ver aqui, uma coisa, só ajustar um detalhezinho aqui, beleza, 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 beleza fechou, e aí a gente tá aqui com algumas pessoas assistindo a gente ao vivo, vamos lá, se você achar que deve, por favor, obrigado Fabiano, tá aqui com a gente o Alucineide, o Clayton, a Suzane Volker, uma galera que já, beleza, diz que o som tá ótimo, maravilha, então você que tá com a gente, por favor, deixa aí o seu joinha, deixa também o seu comentário aqui no nosso chat, ok, e deixa eu melhorar esse negócio aqui, cara, aqui, não, não é isso que eu quero, volta, 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 acho que é isso aqui, isso, agora sim, ficou direitinho do jeito que eu gostaria que ficasse, sejam muito bem-vindos, né, você que tava no Instagram com a gente há pouco tempo, é, e agora tá aqui no YouTube, seja muito, muito, muito bem-vindo, vai deixando seu comentário, deixa o seu joinha, caso você ainda não seja inscrito nesse humilde canal aqui, é, faça aí, clica no botãozinho pra fazer, pra se inscrever e ativa também o sininho, é, pra receber as notificações sempre que a gente tiver, é, algo novo aqui, beleza? beleza? Priscila Rodrigues, grande Priscila, quanto tempo que eu não te vejo, menina? Boa noite, boa noite, boa noite, estamos com 55 pessoas ao vivo com a gente agora, e esse número 59, e esse número tende a crescer nos próximos minutos aí, 60 pessoas com a gente nesse momento, tá? Eu tenho certeza que a gente vai chegar pelo menos mil pessoas nessa live aqui, a gente começou um pouquinho depois, porque a gente acabou de terminar a nossa live lá no, eh, Instagram, né? E, eh, mas estamos aqui com 68 pessoas agora, estamos aqui pra compartilhar um pouco mais de conhecimento com você sobre, eh, o, a, o mercado de coprodução, né? Como nós temos falado nos últimos dias aqui, coprodução nada mais é do que você ser aquele cara que é responsável pelas estratégias pra lançar produtos digitais, produtos online, eh, produtos que, eh, as pessoas querem comprar, né? Eh, todos os dias e que, eh, você pode ter aí expertos que você pode fazer o lançamento dos produtos desses caras, cuidando de toda estratégia, cuidando de toda parte de, eh, criação, de operacional, enfim, né? E ajudando esses caras aí a chegarem, eh, nos, eh, resultados que eles querem chegar lançando os seus produtos online, beleza? Então, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora, vocês que estão com a gente aqui, não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo aqui, não esqueça de deixar também a sua, o seu comentário aqui, né? No nosso chat e cento e vinte e três pessoas com a gente agora, olha só, tá crescendo e também não esqueça de se inscrever no canal e depois clicar no sininho pra que você receba todas as notificações aqui, beleza? Eh, quem vai fazer a apresentação mais uma vez é a Silvana, minha sócia, minha parceira nos negócios aqui, também professora no C10K e uma das pessoas mais competentes que eu conheço no sentido de, eh, lançamentos aí e tal, a gente tem lançado juntos aí vários, né? E ela já tem também lá a plaquinha de seis em sete que ela conquistou, né? Com uma experte aí e a plaquinha de seis em sete, pra quem não sabe o que que é, é uma plaquinha que você recebe quando você faz seis dígitos, ou seja, cem mil reais em sete dias, né? Usando o método da fórmula de lançamento, que é a fórmula, eh, o, 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 digamos assim, como é que fala? O método de lançamento de produtos, principalmente infoprodutos, mais, eh, famoso aí do mercado. Lembrando que, eh, lançamentos, eles não precisam necessariamente ser aplicados somente pra infoprodutos, né? Eu lembro que a gente teve, eu tive um contato bem bacana com o cara que lançou o primeiro produto, eh, físico, né? Eh, usando a fórmula de lançamento, usando o sistema de lançamento, ou enfim, ah, o lance de, de, de método de lançamento de produto, né? Eh, que foi o pessoal lá do camisetas da hora, né? Eh, esse foi o primeiro cara que foi um um case bem bacana de produto físico e ele lançou tanto o próprio produto dele, né? Como o camisetas da hora, como ele lançou depois franquias usando um método de lançamento online e digital. Deixa eu, eh, colocar a Silvana como co-host aqui, certo? Pra ela já abrir a apresentação e começar a conversar com vocês. Silvana, tá na mão. Boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos quem tá acompanhando a gente aqui no segundo dia, na segunda aula sobre esse processo. Não sei, mas por algum motivo eu não tô te ouvindo. Aqui tá tudo certo. Todo mundo tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Bem-vindo, bem-vinda, você que tá aqui nos acompanhando e que vai ver depois a gravação. Nós estamos fazendo uma jornada de aulas aqui, eh, mostrando o processo de como que você pode tá, eh, evoluindo teu conhecimento e como que você pode tá, eh, aplicando seus conhecimentos pra também trabalhar nesse mercado de digital, seja ele talvez colocando o seu produto no ar ou, principalmente, atuando como, eh, coadjuvante, como coprodutor, eh, no mercado de infoproduto. E bem como o Anemias falou, tem muitos, muitas, muitas empresas hoje fazendo lançamento de oferta, até de leilão, que é uma espécie de lançamento, que você lança pelo WhatsApp. Então, tem N, nomes aí, mas o processo de você já trazer uma galera pra uma oferta da semana, no WhatsApp também, é um lançamento. Terminou aquela oferta, você dispensa o processo dos empilhamentos e segue pro próximo, pra próxima oferta, próximo produto. Então, eu vou tentar projetar aqui a apresentação, relembrar o que a gente viu ontem. Tá vendo minha tela? Deixa eu olhar pro celular. Tudo certo, pode ir, pode seguir. Se você tiver em dúvida, eu paro, ou o Anemias lê lá pra mim, ou eu vou olhar aqui no celular, tá bom? Então, só pra gente relembrar ontem, a gente viu o que que é o mercado de lançamento. Eu vou relembrar aqui, então, o mercado de lançamento é você fazer um, como se fosse uma estreia de um cinema, é, de um, qualquer estreia de um filme legal. Exige toda uma expectativa que você faz, você coloca, é, mini chamadas, mostra os atores gravando a cena, você mostra os preparativos, você mostra como que tá a capa, né, da promoção daquele filme, e quando acontece a estreia nos cinemas é o lançamento. Então, às vezes tem pré-lançamento, às vezes tem lançamento full no mundo inteiro. Então, isso é um processo de você tornar, é, único aquele processo, a partir daquele dia abre-se, é, quem tem iPhone aqui sabe que todo ano tem o lançamento lá da versão nova, e tem-se as filas de espera, porque todo mundo quer ser o primeiro, ou ser um dos primeiros, ou ter um número lá, dois, três, cinco mil, e comprar o aparelho da versão nova. Então, também é um processo de estreia. É, tem loja de imóveis, que fazem imóveis customizados, tem uma amiga que tem uma loja aqui em São Paulo, e ela faz o processo pelo WhatsApp, mas ela faz um processo também por leilão. Então, tem N maneiras de você fazer lançamento, e não é só entre o produto, tem produtos físicos, tem lojas, que é um e-commerce, você também pode fazer, é, uma promoção, tem agora, entrando o mês de promoções aqui em novembro, o brasileiro adaptou a uma promoção conhecida nos Estados Unidos, e daí, como estou conversando de nome, né, então, tem alguns clientes nossos que evitam usar a palavra black, em respeito a toda a comunidade, todo o histórico do mundo, então, fica o nome da loja, o nome do produto, Friday, o mês inteiro. E tem, é, outras lojas que ainda estão na fase de fazer outros tipos de ações, mas ainda usar o nome black Friday. Então, é, são coisas que você tem que estar antenado, tem que estar sempre se comunicando, participando de alguns fóruns, para poder participar. Esse consumidor também está muito... Sabe um projeto que eu acho muito legal, falando sobre esse lance de lançamento, é o pessoal do Brasil Paralelo, que eles usam, é, o modelo de lançamento... Não, 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 não. Está ouvindo? Agora sim. Tá. Eles usam um modelo de lançamento e eles alugam salas de cinema para lançar, para fazer a... Silvio Santos gosta de chamar isso de avant-première, né, para fazer o lançamento dos documentários que eles fazem, né, e aí a partir daí eles fazem um convite, né, eles lançam lá, o cara obviamente vai pagar para assistir no cinema, na sala de cinema, né, quando eles fazem o lançamento, e aí depois eles deixam uma versão curta do documentário no YouTube, né, e... e eles trabalham, e aí eles fazem o processo de lançamento por assinatura, então o cara que quer assistir todo o processo depois no próprio... na área de membros deles paga um valor, né, que eu acho que é coisa de, no máximo, 50 reais, 60 reais, alguma coisa assim, né, e pagam um valor mensal, e aí esse cara assiste, mas o lançamento deles, eles usam o processo de lançamento de produto usando cinemas, né, então ele faz todo um barulho e tal, ah, vai estar nas principais capitais, eles colocam a agenda de quando que vai estar em tal lugar, etc., e aí quem for no cinema vai pagar para assistir como se estivesse pagando o cinema, né, e aí quem não for depois recebe uma versão pocket, digamos assim, né, desse documentário, assiste pelo YouTube e aí pode, tem a opção de comprar esse documentário para assistir inteiro, né. E eles têm todo um apelo bem bacana no Cinti. É democrático também, né, no valor também. É, eles têm um processo bem legal, assim, de tipo de atração, onde eles falam, cara, é... Tipo assim, o cara que compra se sente ajudando eles a crescerem o projeto deles, entendeu? E é um negócio que se tornou, é uma coisa que se tornou realmente um business, assim, no início era só por uma questão de ideologia dos caras, mas acabou se tornando um negócio mesmo. Vocês procurarem aí por Brasil Paralelo, em qualquer lugar, seja no Google, no YouTube, vocês vão encontrar algumas coisas bem interessantes sobre esses caras, independente da sua ideologia política, mas para entender o processo de... Entender o processo de... De lançamento que eles fazem, o processo de marketing que eles fazem. Se eu não me engano, aquele pessoal lá do... Acho que o pessoal do... Do Ícaro lá está com eles, enfim. Então, modelos de lançamento, a gente vai estar mostrando para vocês amanhã. Mais detalhes do tipo que pode você estar tendo em sites para poder fazer algo. Estou só relembrando o que a gente falou ontem, né? O mercado cresceu muito, agora com a pandemia os clientes estão mais propensos a aprenderem online, a fazer compra online, estão confiando em colocar o cartão de crédito na compra online, porque antes tem um tabu também, né? Então, algumas gerações na faixa aí acima dos 45 tinha um tabu de não colocar nada online, não comprar. Mas daí tem um gap aí de pessoas acima de 70 anos que estão na internet, fazendo TikTok, fazendo um monte de coisa e vendendo, às vezes, saúde, sendo influencer e tendo renda extra com as suas brincadeiras diárias, as suas peripécias de aposentados, de pessoas de idade e influenciando outras pessoas e até inspirando os mais jovens. Então, tem muitas pessoas que ainda ficaram lá atrás, não vieram para o digital, não confiam no digital, preferiram fazer compra na rua, preferiram fazer a compra na farmácia, mas tem um grande volume de pessoas que vieram para o online e a oportunidade de você estar colocando conhecimento seu ou de algum expert no ar. O expert vai poder escalar horas dele, né? Então, o produtor que vai estar gravando aquelas horas, ele vai poder depois transformar aquele produto ali em diferentes maneiras de você estar vendendo, ele não vai precisar regravar todas aquelas horas, aulas lá, é só você achar maneiras, tipos de lançamento, formas, para poder estar promovendo, claro, investindo em tráfego. A gente também falou ontem dos tipos de contrato, né? Se você voltar na aula de ontem, como que é possível você ser um partner de um coprodutor, um coprodutor que recebe FII mais percentual, um produtor que recebe só FII, desculpa, só comissão, e a de sucesso. Detalhe, sempre escolham receber essa comissão direto na plataforma, tá? Nunca pela conta do produtor, porque acaba, às vezes, não acontecendo a devolutiva ou o pagamento. E a última opção lá que a gente deixou para vocês conhecerem foi a pessoa que é dona, ela tem uma marca, ela tem uma escola dentro das plataformas, e ela busca professores ou empreendedores ou experts que queiram vender aquele conhecimento digital, mas eles não querem saber de mais nada, eles só querem receber lá seus 20, 30% e está tudo bem. Então, eles ainda não despertaram para ter a estrutura deles e nem querem saber a dor de cabeça que dá. E daí, sim, tem agência aí que fica, às vezes, com 60, 70% do resultado, mas investe tudo. Ela vai investir em equipe, em gravação, edição, filmagem, páginas, estruturas e ainda no tráfego. Então, tem N modelos aí no mercado, vai muito de como que você vai estar fazendo esse tipo de fechamento e também como que você vai estar formando o teu time, né? Porque sozinho você não vai conseguir. Agora, quem está aqui, não sei, Nemi, se tem alguma pergunta, o que que pode ser lançado, né? O que que pode ser vendido no digital? Então, a gente vai citar aqui alguns exemplos de nomes de produtos e dar uma explicadinha de cada um, tá? Por enquanto, não tem perguntas, tá? Tudo certo lá. No processo de inicial, tem algumas pessoas que fazem até pelo Google Forms, não criam muita estrutura, vendem o seu conhecimento em grupos, ou de desafio, ou no próprio WhatsApp, é chamado de mentoria. Então, muitas pessoas hoje têm o conhecimento específico, seja ele lá de, como nós aqui, a gente faz grupos de mentoria, e a gente vai estar abrindo a partir de amanhã a nossa turma, e a gente tem várias turmas de outros tipos de treinamento. Então, é um tipo de lançamento que é possível fazer. Grupo de desafio no WhatsApp, você faz lá, entrega sete dias de treinamento, sete dias de conteúdo muito legal, e fala que o oitavo e até os vinte e um dias tem que ir para um outro grupo, onde que só entra quem pagar. Então, é uma maneira de você estar também gerenciando esses grupos, porque o expert vai entregar só os conteúdos para você. Quem muito usa isso aqui é pessoas que são movidas por um tipo de entrega diferente, que é os personal trainers, os nutricionistas, médicos de emagrecimento. Então, esse tipo de desafio é muito, muito usado, e é um mercado que, acredite, não está saturado. Tem hoje pessoas que fazem aulas no próprio Instagram, no Close Friends lá. Tem dois Instagram, um de publicação e o outro só para entrega de alunos. aonde que ele faz lives lá dentro, fechado, ninguém vê, a não ser o que está ali dentro, naquele perfil. E daí, transmite lá. Daí, também tem outras maneiras no próprio Instagram que você consegue estar monetizando. Daí, muito mais na parte de influência. Você quer fazer desenhos, um projeto, um mapa mental, porque aquele desenho entrega todo o projeto desenhado para a pessoa, e a pessoa pode replicar em diferentes situações, em outros negócios, em outros locais, ou até em outras LPs. É o mesmo produto, só que você foi lá e desenhou o mapa mental, e a pessoa pode aplicar. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo aqui, se fosse feito todo o processo de mapa mental, alguém poderia estar monetizando em cima, porque vai estar tudo mapeado, quem gosta de trabalhar com mapa mentais faz isso. Checklist. A gente vai entregar um monte, um monte de checklist, um monte de estrutura, como que não esquece de nada em um lançamento. As atividades em um lançamento com toda a equipe, todo o processo, às vezes chega a quase 500 atividades num processo de lançamento grande. Então, cuidar e ver se não esquece de nada, é só com checklist para você não passar nervoso. Eventos ao vivo. Então, hoje está voltando os eventos ao vivo, tanto ele no online, quanto no presencial. Então, precisa hoje chamar esse público, chamar para inscrição, chamar para venda. Vou citar um exemplo de um evento que eu já tenho ingresso comprado desde 2019, que é o Mulher Brilhante, que é da Kenya Gama. E ela faz uma puta campanha para poder ter esse lançamento, essa venda de 3 ou 4 mil ingressos, ao vivo aqui em São Paulo, porque ano passado não teve. E tem toda uma equipe por trás ajudando, assessorando, tirando dúvida. E é um processo de evento ao vivo. E tem outros eventos menores, eventos por nicho, quem faz culinária, é uma culinária específica, quem faz... Outro dia eu participei de um evento ao vivo que era para fazer aquele bife Wellington. Não sei fazer essa geringonça. Não gosto de carne crua no meio, mas eu vou lá só para poder aprender a fazer e qual o conceito do processo. Participei para aprender e depois acabei comendo. Eu acho que é muito mais o encantamento do produto ali do que o sabor em si, mas enfim. Gostos? Não se discute, lembra disso, né? Videoaulas gravadas. Então, quando você vai lá e gravou o conteúdo com o seu ou do seu expert, transformou tudo isso em sequência de aula, seja aqui no Zoom, como a gente está fazendo, gravado no YouTube, seja ele no processo melhor, você pode transformar esses videoaulas em um curso. Então, ser monetizado sem problema nenhum. O que a gente está mostrando para vocês é que não precisa ter grandes estruturas, estruturas robustas, como se diz no linguajar mais popular, não precisa enfeitar o pavão. Se você tem um conteúdo e for genuíno, as pessoas vão acabar entendendo, acabar tendo simpatia com você e acabar consumindo o teu conteúdo. Audiobooks, hoje, eu acho que o mais conhecido, Minhas, é o 12 Minutos, 12 Segundos? Como é que é o nome daquele lá? Tenho 12 Minutos e tem um outro que... Esqueci o nome agora, que tem os livros completos. O 12 Minutos é tipo um resumo. Não é necessariamente... Ele é pocketing, não necessariamente é em 12 minutos. Eu já escutei livros lá que são em 20, 25 minutos, etc. Então, ele faz um... Ele pega as principais partes do livro e faz meio que um resumo ali e tal. As principais partes dos capítulos, faz um resumo e lê para você aquelas principais partes. E aí tem um outro... Ah, lembrei. É e o book. Escreve o book. É em inglês, né? Seu e-book. É. O book. É e o book. E o e-book, ele já tem os livros completos e tal. E tem alguns outros aí que estão surgindo agora, mas esses são os mais famosos, assim, no Brasil, principalmente. Hoje tem muitas meninas que estão formando as suas... Expondo as suas opiniões, expondo principalmente o grupo de mulheres influencers. Então, explodiu. Grandes players no mercado de influencers, explodiu o podcast. Então, tem pod delas, tem N podcast, que se você hoje basculhar nas plataformas como a Anchor, que é uma plataforma que você consegue fazer o split, no Deezer, no Spotify, no YouTube, em vários lugares, você consegue ter um mix, né? Porque você pega a voz e coloca nessas plataformas de audição e você consegue gravar e transmitir esse processo da gravação, o momento, as perguntas e os constrangimentos ali, né? Transmitir no YouTube. E quando você vai lá no Instagram, tem uns pocket lá te chamando para... Você fica tão curioso com aquele negócio que eles cortaram ali, que te leva para o canal do YouTube. Daí você não está com tempo de ficar assistindo, não quero perder isso. Daí você vai lá para o streaming, onde que foi transmitido também, e você consegue ficar ouvindo um, dois, três, até o dia inteiro escutando. Esse negócio de podcast é um troço muito louco, porque, assim, não só mulheres, tem a Vênus Podcast, que é com as meninas lá, uma delas era o Morisse e tal, a Cris Paiva, e com a Yasmin, não sei das quantas lá. Tem outros aí que, inclusive, muita gente que, que trabalhou bastante tempo com filmes adultos, está indo para essa área. Aquele pessoal do Pagode da Ofensa, que eles, não sei se quem já viu em algum lugar, na TV ou no próprio YouTube, o pessoal do Pagode da Ofensa, aqueles caras lá que, eles entravam num shopping, e aí eles cantavam lá um pagode, inventavam um pagode na hora, tipo, repentista, assim, inventavam um pagode na hora com alguma coisa que eles estavam vendo alguma pessoa fazer e tal. Não, eles pegavam aqui na Barra Funda, tem uma escada, às seis horas, aquele negócio que parece um derrame de gente, assim. Eles ficavam na ponta da escada e faziam sátira com o pessoal que estava descendo. É, muita sátira, e sim, um negócio de muito humor e tal. E esses caras, eu tenho a impressão que eles só entrevistam gente de filmes adultos, porque todo podcast deles tem alguma menina lá que participou de filmes aí. Ela que dá audiência. 18 mais. Os caras do Flow Podcast, por exemplo, que eram conhecidos anteriormente por serem gamers, os dois, Igor e Monark, eles eram conhecidos por serem, eles eram gamers famosos, gamers que, tipo, ganhavam dinheiro jogando mesmo todos os dias, entendeu? e aí eles, eu acho que eles foram os pioneiros no Brasil desse lance de podcast aí. E o modelo de negócio que eles têm hoje, por exemplo, é, eles têm um estúdio de podcast, um estúdio específico para podcast, onde eles alugam esse estúdio para outros podcasters, os caras vão, fazem as entrevistas e depois eles fazem uma proposta para o, se o podcast fizer sucesso, se der audiência, eles fazem uma proposta de comprar um percentual do podcast do cara. Então, eles se tornam sócios desse cara. Então, podcast, apesar de estar há pelo menos uns cinco anos do pessoal fazendo podcast aí via plataforma de streaming de áudio, né, de acho que de uns dois anos para cá, talvez, o podcast via vídeo, né, se tornou um troço muito louco, assim, que está crescendo para caramba e virou realmente um modelo de negócio. por quê? Porque os caras monetizam através da audiência, o YouTube paga para poder apresentar anúncios nesses, nesses, nesses vídeos, além do que tem empresas grandes, né, tipo, empresas famosíssimas, o Flow, por exemplo, é patrocinado constantemente pelo iFood, entendeu? Então, e como é que os caras fazem? É uma coisa muito sutil, assim, ele fala, ah, estamos com fome aqui, vamos pedir uma pizza, aí ele entra lá no aplicativo e aí aparece o logo do iFood na TV que eles têm de fundo lá, entendeu? Então, esse lance dos podcasts realmente virou uma febre no Brasil, um troço que está crescendo para caramba e que se você tiver uma super ideia, pode você pode ser algo ou você ou o expert que está com você, né, tiver uma uma super ideia, pode, vocês estão vendo a farra, né, vai dormir, sei lá, 11 horas da noite. Você tem uma ideia bacana, né, para, 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 tipo, cara, tem humorismo, o Rogério Vilela, por exemplo, tem um dos maiores podcasts do Brasil e ele consegue trazer pessoas lá super influentes, assim, coisas bem polêmicas e polêmica dá muito dinheiro, né, polêmica é um troço que faz a coisa, enfim, ter muita, muita, muita audiência. Então, podcast é um negócio muito louco, eu tenho acompanhado vários aqui, né, e, assim, os caras têm cinco milhões de visualizações em um vídeo, dois milhões, outros têm setecentos mil, duzentos mil e tal, e cada visualização dessas, né, vai ter lá tanto o próprio patrocínio do cara que está investindo neles, da empresa que está investindo no negócio, porque os caras têm uma audiência monstra, né, quanto o próprio YouTube Ads pagando para os caras para apresentar os seus, os seus anunciantes lá. Esse é um troço muito incrível, assim. E só para poder mostrar esse mercado aqui do podcast, tem hotéis que não estavam tendo ocupação na pandemia, eles transformaram os últimos andares em espaço para virar, gravar podcast, então virou, abrir um site lá, uma página, e você reserva lá e, meu, 24 horas, você pode fazer como você quiser lá, às vezes, gravando conteúdo, tem várias maneiras de você ter esse material gravado, então, os cenários você muda lá, enfim, tem uma hora que é uma coisa, outra hora é outra, senão tem uma TV geralmente no fundo da mesa que você consegue colocar a tua brand lá, o teu nome do teu podcast e você faz o teu bem bolado. Eu vi outro dia, Nenias, até que a gente mandar de uns caipiras contando anedotas no podcast, eles são muito, mas muito simples e eu tenho certeza que aqueles tiozinhos estão faturando muito bem, obrigada, porque eles estão no podcast contando histórias, histórias de mentirosos, histórias de pescadores, histórias da vida, aquelas histórias que a gente escuta lá quando vai fazer fogueira quando vai pra roça e as pessoas ficam mais velhas e ficam contando pra gente não dormir, fazendo medo pra gente. Então, eles estão lá contando, por que não vocês olharem parentes, amigos de vocês e também transformarem isso em um produto, um infoproduto, em uma visibilidade? Então, as ferramentas hoje pra você cadastrar, a maioria de produtos é gratuito, você só tem que depois ver a estrutura lá pra você receber, então tem um documento específico pra poder receber, porque normalmente quem paga monetização Facebook, Instagram, até o Linktree, Neemias, agora tá recebendo, você viu? Você tá meio de pagamento via Linktree. não, não sabia disso. É, vai pra Linktree e você vai lá embaixo e ele pergunta lá embaixo, quer receber suas vendas, suas encomendas e tanto aí seus serviços pelo Linktree, ele te gera um processo de pagamento. Gera link de pagamento, que legal. Daí a gente vai falar aqui do mais conhecido de todos, que é o cursos online, então, aquela pessoa que foi pra um estúdio lá e gravou todo o conteúdo, estruturou, módulo, um, dois, três, quatro, cinco, dez aulas pra cada módulo, tem uma sequência de cursos, cursos mais pequenos, cursos maiores, cursos mais robustos, mais densos, esses cursos online estão geralmente dentro de plataformas as mais conhecidas hoje, né, são a Hotmart, porque ela tem uma área de membros, a Eduz, a Monetize, a Ticto, a PerfectPay, e a agora tem a GoCursos, né, que é do Janguee, aliás, ficou muito legal a área de membros dele lá, e daí tem outras plataformas maiores, que às vezes é só hospedagem, o meio de pagamento é diferente, não pode ter com o produtor, então vocês têm que estar olhando melhor às vezes quando vocês vão colocar o curso do produtor em algum lugar, vocês vão estar trabalhando na conta do produtor, mas cuidar na parte de ter, essa plataforma ter a opção de coprodução. Kits, infográfico, templates, tudo é possível você vender, então, hoje, a templates pré-pronto, a gente é da Builderall, então a Builderall tem Ns templates lá e vende, então tem gente hoje que vende templates só de página de venda, tem templates de e-mail, então se você entrar dentro de uma das plataformas aí, você procurar templates de e-mail tem lá para vender e é uma sequência de e-mail que foi bastante usado no mercado. Se você tem um conhecimento, algo com pouco tempo para poder fazer a jornada de venda, vocês estão acompanhando aqui que a gente está quatro dias fazendo no Instagram e três dias aqui no YouTube, se a pessoa lá, o produtor, for um médico, for alguém com um tempo bem restrito, uma maneira de você vender esse conhecimento é o webinar, então é aquela aula sucinta, objetivo, que às vezes é uma hora, uma hora e vinte, dependendo do processo, no final vai ter uma chamada de venda, então você conseguiu isso do teu produtor, cabe você levar para uma plataforma de webinar, seja ela a Webinar Jam, que é a ferramenta americana, ou usar a ferramenta da Builderall, que a gente lá dentro tem a ferramenta do webinar, e você consegue programar um webinar fantasma, então... Deixa eu falar só um pouquinho, antes de você continuar a falar sobre os kits, que tem uma galera, por exemplo, que está faturando alto, criando, porque assim, a coisa do design, por exemplo, é uma coisa que nem todo mundo tem habilidade ou condição, por exemplo, você contratar hoje, por exemplo, um kit lá da Adobe, que vem Photoshop, vem After Effects, vem outras questões lá, pode ser caro para algumas pessoas, então, o que está acontecendo? Tem um pessoal que está faturando alto, criando kits de design baseados no Canva, que é uma plataforma, uma ferramenta que a gente até já mencionou anteriormente aqui, o pessoal vai lá, cria, obviamente que eles precisam assinar o Canva Pro, que não é caro, é algo em torno de R$35, mas para quem está vendendo esse processo vale a pena, e eles criam kits para social media, então, hoje, por exemplo, a gente consegue entregar para os nossos alunos aqui mais de 800 templates de... Nós somos assinantes de uma plataforma. Porque a gente é assinante de uma plataforma, então, a gente consegue entregar para os nossos alunos mais de 800 templates para redes sociais, entendeu? Então, lá tem, por exemplo, tem vários modelos para stories, tem vários modelos para feed, tem vários modelos, inclusive, para o lance de vídeos até, porque agora, tanto o Canva quanto o Crello, você consegue criar vídeos neles, entendeu? Então, o que o pessoal faz? Eles vão lá, criam esses modelos todos, né? E escolhem lá algumas cores de acordo com os segmentos, etc., né? E disponibilizam isso num arquivo e vendem isso através de uma plataforma digital, normalmente, através da Hotmart, principalmente através da Hotmart, o pessoal vende isso aí, entendeu? Então, esse é um dos modelos de kits também que podem ser desenvolvidos. Então, às vezes, você, como coprodutor, pode fazer uma parceria com alguém que trabalha, que tem uma capacidade de criação, né? De design, etc., né? E faz, pode fazer esse 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 processo junto com ele, você trabalha toda a questão estratégica do marketing, da venda, enfim, criação da copy, das páginas de vendas, gera tráfego, enfim, você trabalha toda a parte do marketing do cara e o cara cuida da criação desses kits aí, né? E isso é um negócio que, cara, vende muito, 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 por quê? Porque economiza muito tempo, principalmente de quem trabalha com social media, entendeu? Às vezes, o social media, ele tem que criar todo um processo e se ele tiver que criar tudo aquilo, né, do zero, às vezes, ele pode acabar tendo que pegar menos clientes. Se ele tem um layout pronto, um template onde ele pode se basear e ir entregando aquilo, né, de acordo com o prazo que ele tem, com o tempo que ele tem, etc., se esse cara pegaria 10 clientes, talvez, com templates, ele pode pegar, pode acabar pegando 20, enfim, 15, 20 clientes e tal. Então, otimiza o tempo dele e ajuda ele a ganhar mais dinheiro também. revista eletrônica, também vou falar da Builderall, tem outras ferramentas que dá para você fazer hoje, mas, assim, imagina você chegar para lojas de, vou pegar um exemplo bem fora da curva aqui, lojas de produtos de carro, então, assim, quem tem, é apaixonado por carro de placa preta, vou pegar o exemplo do Paulo Pascoal, que é apaixonado por Fusca. E daí, eles ficam lá nas Fuscaiadas, no Brasil inteiro, num grupo e tudo mais. Imagina você reunir esse processo de Fusca, soluções e eventos que vai ter no Brasil inteiro e fazer uma revista digital para eles se compartilharem entre eles, colocar a história da recuperação daquele Fusca na capa por mês ou por trimestre, ter patrocinadores, ter locais onde que pode comprar peças, ter indicação de oficinas que vai ter onde fazer esse processo de recuperação, manutenção e todo o processo da coisa, onde que faz um parceiro que vai fazer a transformação do veículo em placa original para ver se realmente as peças são originais. Enfim, tem vários prestadores de serviço nesse único nicho de pessoas apaixonadas por isso que você poderia transformar isso numa revista eletrônica e monetizar com anúncios de quem é prestador de serviço que tem serviço como o que eu falei aqui de recuperação, oficina e tudo mais. E às vezes até o cara lá que tem o dono do Fusca vai adorar e vai fazer uma doação porque ele vai ter registrado a história dele mais a a capa do produto dele lá da relíquia dele. Então é uma maneira de você também estar vendo e monetizar. Só que, lembrando, tudo isso que a gente está falando aqui tem um detalhe. Se você não tiver resiliência e consistência, você não vai ter o terceiro lançamento, o terceiro processo. Porque muitas vezes, pegar o exemplo do Eric, o Eric foi há 11 anos, é isso, né, Neemias? 11 anos ele foi embora para os Estados Unidos com mochila nas costas. 11 anos. Mochila nas costas com a ideia fixa de fazer o projeto dele dar certo porque ele já tinha feito o melhor do bairro aqui e continua ainda, tanto que a Builderall se chamava o MBC, que era a sigla de o melhor do bairro e ele foi para lá e por muitos anos, quatro anos, ele teve muito sacrifício pessoal e familiar de resiliência, de não procurar outra coisa, fazer o projeto dele dar certo, vivendo de pouco, até que ele conseguiu um investidor e que comprou a ideia dele e assim se transformou hoje na Builderall que está em 180 e poucos países no mundo, nós temos 197 países, então está quase em todos os países, mais de 16 idiomas traduzidos à plataforma, então verificam o que é que você quer imediato ou você quer plantar, nós dois aqui estamos no marketing digital, eu estou há cinco anos, o Nemias está um pouco mais, seis, mas ele tem uma curva aí, um gap, porque ele antes trabalhava também no digital e tudo é plantado, gente, dia a dia, não tem nada de botão mágico, não existe nada rápido, fácil, como algumas promessas que vocês vão ver aí, é possível chegar lá, ter número significativo de faturamento? Sim, super dá certo, super digo sim, Nemias também vai assinar embaixo, mas assim, ele tem uma construção e é isso que a gente está tentando mostrar para vocês aqui, não estamos quebrando o paradigma de ninguém, não estamos condenando ninguém, cada um vende o que acredita e a gente está só mostrando aqui o real, o prático, o mais verdadeiro possível, o famoso e-book, vou pegar um exemplo aqui de um cara, amigo nosso, que é o Lúcio, ele tem um e-book sem vergonha de, sei lá, deve ter 76 páginas o e-book dele, de como que importa produtos da China e vende no Brasil e o fundo, o pano de fundo dele é o raio de uma frigideira, ele vende esse e-book, eu não sei se é 3 anos ou 4 anos, a 49 reais e ele faz 5 dígitos por mês com raio desse e-book, gente. Então, assim, ah, o e-book de 49 reais não dá certo, não sei o que, faz isso, às vezes eu escalo ele, porque a página você já investiu e já gastou, a hospedagem é baixa por mês das vezes do site, da plataforma, criar e-mail é teu trabalho de manutenção, lembra lá, resiliência e consistência, trocar os criativos e campanhas de investimento em tráfego é manutenção do negócio, entenderam? se você tem alguém que tem algo bem legal para transformar em e-book comercial de venda, tem muita, é o White Papers, o White Papers é bastante em vogue agora e antes era conhecido como Endomart nas empresas, é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais pesquisado, um conteúdo que demora um pouco mais para ficar pronto, é um conteúdo de pesquisa de mercado, um conteúdo que vai estar mais técnico, que é muito, muito vendido hoje, se você procurar conteudistas hoje na internet ou no LinkedIn, você vai encontrar professores hoje do Mackenzie, que são formadores de opiniões e catedrásticos, para não dizer outra coisa, Mackenzie, vocês vão encontrar da Dom Cabral, da Sustentari, vocês vão encontrar da FIA, então são pessoas que fazem uma pesquisa, fazem análise fazem comparativo de informações, fazem tendência, enfim, toda uma informação mais completa para poder entregar para aquela empresa, para aquele departamento daquela empresa que está comprando, então você também, se você gosta desse processo de análise, de coisa, dá para você também comercializar, ou se você conhece alguém conteudista, como que você pode estar transformando essas análises aí. hoje tem vários formadores de opiniões desses papéis que são vendidos no mundo, começando hoje, tem um bem conhecido aqui no Brasil, que é de, na parte de investimentos, então acho que todo mundo já recebeu o raio do e-mail aí da Empiricus, que ela dá opiniões sobre investimentos e tipos de papéis que tem na Bolsa, e é um só dos modelos de conteúdo que tem para mais conhecido. Tem tantos outros, se você assinar o Ágora, que é um cara que veio dos Estados Unidos para cá também para poder investir no Brasil, ele diz que aqui ainda é muito, muito bebê e tem um potencial enorme, então por isso que ele mudou, a família dele veio para cá para poder comercializar aqui, porque aqui tem muito conteúdo ainda não explorado, temas não explorados, então verifiquem aí quem é que gosta de escrever, quem é que gosta de fazer pesquisa, quem é esse processo de conteúdo denso, seja de marketing, seja da área agrícola, seja da área de saúde, seja qual for, você consegue estar vendendo essas opiniões, montando uma estrutura, tendo patrocinadores e as pessoas pagando para assinar esse processo ou pagando por PDF, pagando por papel, por aquele material específico. As ferramentas digitais aqui, eu vou voltar na Builderol, mas eu vou usar mais um leque maior aqui. Vamos voltar na Builderol, mas eu tenho uma observação para fazer sobre a questão das ferramentas digitais, que, cara, pensa comigo, se você tiver uma ferramenta que pode ser, como é que fala? De livre direito para comercializar e que seja uma ferramenta boa, cara, você e o seu expert, seja lá quem for, vai ganhar muito dinheiro. tem um cara no Brasil que ele vai lá nos Estados Unidos e ele fica descobrindo ferramenta e aí ele traduz essas ferramentas e traz para cá. Só que, velho, pensa em uma ferramenta sem vergonha, que, tipo, desnecessárias, eu vi uma ferramenta outro dia que transforma vídeo em texto e eu não acredito que o cara está vendendo, R$19,00. Eu fiquei imaginando o Instagram dele versus a quantidade que ele estava vendendo naquela porcaria porque tinha um monte de comentário. O YouTube tem isso, ninguém percebeu. O YouTube tem isso, tem uma ferramenta que você paga acho que R$89,00 por ano também que faz esse, que faz, como é que fala? Nuggets dentro dela mesmo, você só precisa corrigir alguns textos ali e tal. Então, pensa em uma ferramenta sem vergonha que os caras trazem lá de fora. E pensa comigo, se os caras trazem uma ferramenta sem vergonha dessas, tem um cara que vende aqui no Brasil, cara, que todas as ferramentas que ele lança, eu sempre tenho a impressão de algo meio meio obscuro, algo meio obscuro, assim, sabe? Algo tipo, cara, sério, que o cara está pegando uma ferramenta, vendendo uma ferramenta para as pessoas de, como é que fala? De programar todos os posts em um dia só, sendo que o próprio Facebook tem essa ferramenta lá dentro, entendeu? O Canva tem, o Canva tem, o Builderall tem, nós temos uma ferramenta dessa lá dentro da Builderall que o cara pode chegar lá, programar para o Instagram e para o Facebook e tudo certinho, então, e os caras cobram, sei lá, 400 reais, 500 reais por esse tipo de coisa. Então, pensa comigo, se você descobre uma ferramenta que é, como é que chama-se esse negócio aí do, ah, uma ferramenta que é PLR, né, que é com direitos, direitos livres de comercialização, de venda e você encontra uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta, né, e você faz uma parceria com a Experte e trabalha em cima disso, cara, você vai ganhar bastante dinheiro com isso, porque, assim, voltando lá no início que eu falei, né, a gente está cheio de picareta nesse mercado, né, e gente que realmente faz aquilo que precisa fazer, pode ter muito resultado, muito, muito, muito resultado, beleza? Então, só essa observação sobre ferramentas digitais, pode seguir aí. Eu queria voltar ali na, no e-book, no item anterior white paper. Gente, o Nemias lembrou aqui que até tinha esquecido, o Private Label, que é os PLR, tem muito, muito material hoje à venda nas plataformas que você, tipo, ai, não sei o que fazer, o que viver de digital. Você compra toda essa maçaroca de coisa lá, você dá uma nova cara, uma releitura, porque o embrião você já tem, pega todo esse material, cria uma estrutura, dê dois e-books gratuitos, os três, quatro seguintes, você cobra nove, dez, vinte, trinta reais, não sei. Mas tem outros conteúdos mais densos que você, por exemplo, pegar de receitas, você sabe outras receitas, você dá mais roupagem, melhor nele, e você vai conseguir comercializar esse processo. Tem muita gente vendendo o PLR hoje, re-reditado, retrabalhado ele, porque tem gente que lá fora, nos Estados Unidos, que eles vendem aqui no Brasil, também vendem, esse conteúdo como direito de revenda, e daí tem gente que traduz e traz para o Brasil, e vendem aqui, então cabe a você dar uma nova roupagem desse produto, te dar o direito disso. Então, é só você olhar o que você pode estar fazendo no mercado. Ferramentas digitais, então a gente tem hoje, a ferramenta de construção de funis de sites, tem a Builderall, que ela é completa, com mais de 40 ferramentas, tem a Media Lovers, tem a, como é que é o nome? Wix, tem, me ajuda aí, aquele que era do, que era do Ericko Rocha, agora a Hotmart comprou. Clickpages. Clickpages, tem outras ferramentas que tem no mercado aí, que você consegue estar fazendo páginas, fazendo funis, evidente que é, é só um trecho, né, do processo todo que precisa, mas nada impede de você ir lá e fazer esse, esse conteúdo, essa página de venda, e colocar no ar. Não vai ter como rastrear muito o conteúdo, não vai ter como colocar pixel em alguns produtos desses não dá para colocar, que eu sei que, por exemplo, a Wix tem algumas limitações para isso, mas outras ferramentas, elas são bem completas, e daí você consegue rastrear, o público que chegou na primeira página, na segunda página, enfim, depende do desenho que você desenhou para poder vender esse produto, então, me diz aí, tudo isso que você está vendo aqui, não te surge ideias? Se surgir ideias, pode colocar aqui embaixo no comentário, a gente volta aqui olhar o comentário, ou manda um direct para a gente no nosso Instagram, que também está aqui embaixo no comentário, no texto, se você teve algum insight, alguma ideia, ou você não tinha ideia do que a gente está falando aqui, e foi muito legal você conhecer esse overview, esse mapa todo aqui. E aí, qual é o melhor produto para fazer para o expert que está na tua frente, ou que você está prospectando? Como é que você pode ter insight? vamos fazer uma coisa diferente que a gente não tinha combinado depois no final. Fica até o final, você que está assistindo a gente, fica até o final, que daí eu vou propor uma coisa para a Silvana aqui, se ela concordar, eu vou propor ao vivo, não combinei isso com ela, tá? E fica com a gente até o final, que daí a gente vai propor algo para você para que sobre essa coisa de infoproduto, tá bom? Então, fica com a gente até o final dessa live, que eu vou fazer uma proposta para a Silvana ao vivo aqui, se ela aceitar, a gente vai abrir isso para vocês, e daí a gente vai falando aqui, beleza? Acabei de ter essa ideia, tá? É, estou percebendo, vamos ver o que vai vir aqui, cabeça de, como é que minha mãe falava, grávida e cabeça de juízo, você não sabe o que é isso aí. Então, não tem resposta pronta. Gente, eu não estou grávida, tá? Também, não. Então, assim, não tem uma resposta pronta, não existe uma forma, tu tem que analisar, ponderar, por isso que a gente, eu brinco muito com meus alunos, que a gente entrega lá, cara, tenha paciência, respira, o cliente às vezes está bem ansioso, mas quanto mais você analisar, conversar, tranquilizar o cliente, aliás, o prospect, porque ainda não virou cliente, que é só um cara que está prospectando, você está prospectando ele, você vai ter mais paz de espírito mais para frente, porque tudo que for muito lero, 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 rápido, 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 você vai esquecer de algumas etapas ou não vai saber todas as etapas e a conta vai vir depois, tá? Então, não tem um modelo para cada tipo, então, pronto, você tem que analisar. E uma das coisas que vocês têm que aprender a analisar é o expert. às vezes o expert não está pronto, então, muitas vezes você tem que contornar isso, levar o conteúdo dele que ele estava pensando em gravar, levar ele primeiro com material escrito, testar ele em vídeo no YouTube, então, tem várias maneiras de você ir levando esse expert para poder produzir o conteúdo. Agora, se o cara disser assim, não, beleza, eu só quero que você faça a página, o vídeo eu vou fazer do meu jeito e eu tenho fundo de caixa e eu vou fazer. Mas aí, ele vai se frustrar porque, às vezes, o cara não tem empatia, mas quem é esse louco que chegou na minha timeline do Instagram aqui? Quem é esse louco que está importunando e eu não consigo nem pular aqui no YouTube os vídeos? Eu acho que aqui, se eu cabe de novo aquela situação que a gente falou sobre o produtor apaixonado, né? A síndrome do produtor apaixonado. Também, é uma das coisas. Nessa questão, dentro da análise que você vai fazer, você precisa entender, entender isso, entendeu? Às vezes, o cara não fez nenhuma pesquisa de mercado para saber se esse produto tem demanda e aí você vai perder tempo, né? Criando algo, projetando algo, criando estratégia, etc. E aí, chega ali na frente e esse produto não vende e adivinha quem que esse cara vai culpar? porque o produto não vendeu. Então, esse cuidado também é importante quando você brifa o cliente, quando você troca ideia com ele, quando você entende ele e às vezes esse cara chega com um produto específico que você pode ajudá-lo a transformar esse produto num produto que realmente pode vender e vender muito. Verdade. então, por isso que a nossa aula a gente estava falando hoje no Instagram como você fazer seis em sete. O seis em sete é um número que foi consagrado no mercado do volume de vendas e tudo mais, mas é possível você ter esse faturamento. Basta você ter um pouquinho mais de controlar a ansiedade, entender o processo e colocar o melhor possível desenho para aquele experte conseguir o checklist, analisar as etapas para evitar gaps ou coisas que não foram analisadas, principalmente ver se o check-out foi feito, aquela área de membros do aluno foi feita, como que vai ser a entrega, porque não adianta nada você fazer uma super venda, conseguir lá um cara que tem uma demanda reprimida ou um potencial se faltou a área de entrega. Um processo de entrega foi falho. A promessa estava boa, a venda estava boa, mas na hora da entrega foi ruim, porque a pessoa não se preocupou, se esqueceu, está aí dizendo que vai alugar o Chase aqui, se esqueceu de colocar configurar a área de membros, então talvez os vídeos não subiram, geralmente lançamento envolve bastante vídeo lá para o aluno e daí você esqueceu de fazer esse processo e vai acontecer o que com isso? Um monte de cliente talvez nas mídias queimando, reclamando, abrindo até o reclame aqui e é ruim isso, então sem falar que maioria no sétimo dia vai pedir o chargeback, vai pedir o cancelamento, o estorno do valor. Está dentro da garantia? Tá, mas às vezes você consegue evitar isso fazendo todo o processo encantando o cliente quando ele chega dentro da área de membros. então quando você está fazendo o análise do do expert, você sempre tem que imaginar, todo mundo fala hoje qual é a dor, né, que aquele expert está curando, então qual é a dor, qual é a necessidade que o mercado tem daquele produto. Tem uma mulher que, vou contar só um exemplo, tem uma mulher que foi na Ana Maria Braga e ela encantou a Ana Maria Braga fazendo biscuit, é uma massinha que você faz bonequinhas que depois coloca um imã atrás e cola na geladeira, o negócio só arranha na geladeira, minha mãe tem uns dez lá. e daí o que aconteceu? Um monte de gente entrou em contato com a TV Globo, um monte de gente entrou em contato com aquela mulher, nem sei como é que era na época, não era nem na época que tinha muito Instagram, eu acho que era Facebook. Ela foi obrigada a criar um grupo no Facebook e as pessoas ligaram, pediram lá, porque como que aprendi a fazer? Porque ela fez uma maçaroca lá de acho que a massa de farinha e virava massinha lá de maisena, que era a massinha e ela falou por quanto poderia vender na ponta das feiras, quem vai em cidade grande que tem a feira de produtos rurais para a gente consumir, normalmente nas pontas das feiras tem uns artesanatos para vender ali e ela contou como é que poderia estar vendendo aquele produto. E aí, o que despertou nisso? Despertou uma demanda maluca, porque tinha muitas mulheres em casa querendo aprender a fazer esse biscuitzinho lá, esse desenho, ela também aprendeu a fazer o noivinho para os casamentos customizado, então ela olhava os noivos e fazia conforme a cara dos noivos lá, ela também ficava sabendo como é que era o tipo do vestido da noiva e também o vestimento do noivo e ela fazia os bonequinhos lá customizados e as mulheres ficaram loucas atrás para saber como é que fazia, quanto vendia, quanto rendia, como é que fazia receitas e tudo mais, ela formou a comunidade no YouTube, no Facebook, no Facebook ela formou um curso e é um dos cursos que está quase sempre em 150 graus na Hotmart e uma senhorinha que grava mexendo muito simples na mão dela, tipo, ela não mudou o jeito dela, a gente sabe que ela fatura bem hoje, mas ela não mudou, mas alguém teve que pegar e ajudar ela. A outra história que eu conheço e é bem conhecida para quem acompanha a fórmula de lançamento é o Ladeirinha, que é um moleque lá surfista e a Kátia Damascena, ele foi lá e viu que ela tinha potencial no YouTube, falava descaradamente sobre o processo de melhoria da sexualidade da mulher e ele foi lá e mandou uma proposta para ela, dizendo, olha, que tal eu ser coprodutor de você e eu cobro tanto e a E.A. de sucesso, lembra lá dos desenhos, ele cobrou a de sucesso e eu vou fazer tudo para você, eu só tenho que gravar vídeo. E daí, ela não deu bola, daí ele foi lá e mandou o segundo e-mail. Tudo bem, eu entendi que você não tem interesse, então eu vou cuidar da conta tal, que era uma concorrente dela. Ela olhou assim, mas que cara atrevido, primeiro ele mandou um e-mail para mim, segundo, ele está dizendo que vai me deixar e vai cuidar da conta de uma concorrente? Não, deixa eu entender o que esse cara quer. Chamou ele para conversar e ele já saiu de lá com o vídeo gravado e hoje é o Estouro que é e eles estão juntos há quatro anos e ele é o coprodutor dela, cuida de tudo, se divertem fazendo o processo e ela tem um nicho adulto, então ele foi lá na cara de pau dele, dela, dizendo assim, eu posso cuidar do seu produto, eu posso ser seu coprodutor. Ele montou toda a equipe atrás dele, então tem esse detalhe, lembra lá do desenho. então tem clientes nossos aqui, a gente também cuida de tudo, a pessoa só tem que entregar para nós o conteúdo conforme a gente pede e a gente pede um monte de material lá para ele, de entrega e a gente produz todo o processo para ter as vendas. Temos boas pessoas junto com a gente, normalmente quem entra conosco é nossos alunos. Tem alguém que não é nosso aluno mesmo? Não, não é. todos são nossos alunos. Do que? Do pessoal que trabalha com a gente? É. Não, tem a social media que não são os nossos alunos. Algumas social media não são, mas a maioria do pessoal é. Acho que social media e algum gestor de tráfego talvez não seja. É, gestor de tráfego. Quais meios de comunicação a expert usa? Então, não olham que tudo tem que estar no Instagram. se lembram lá se o produtor é um cara do meio empresarial? Tem muitas empresas hoje querendo que o profissional saiba fazer remotamente alguma coisa que não precisa estar ali com o time. Então, hoje você aprender a fazer remoto o atendimento para departamentos desde a admissão, folha, pagamento, demissão, os benefícios, a contabilidade, a parte de comunicação, a parte de estratégia, a parte de logística, nós hoje cuidamos de uma empresa onde que todo mundo está em diferentes lugares do Brasil e é tudo online. Então, a gente tem um prestador de serviço que cuida lá da armazenagem, o fulfillment, mas o resto é tudo feito online. Então, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoas no Brasil e é o desenho que a maquininha vai andando sozinha. Então, quem é que vai estar trabalhando aqui fazendo esse processo? Quem é o assistente administrativo que hoje virou também o assistente virtual? Então, essa é uma profissão que ele tem que aprender rápido porque ele tem que se empregar. Se você olhar o SEBRAE, o SESC, tem sempre cursos lá, agora tem os cursos online, então são cursos de empregabilidade rápida, os cursos técnicos. então o que você pode estar vendo numa pessoa que tem uma habilidade da área empresarial, área corporativa, que também pode estar vendendo curso fechado. E daí, toma cuidado se você for atuar como co-produtor. Verifica onde é que vai estar o público consumidor, nem todo mundo está no Instagram. Então, toma cuidado com essa parte aí. Se o produtor tem mídia, como que ele se envolve com esse público dele? Ele é posto seguido, ele tem uma sequência de postagem. O produto que daí a pessoa às vezes chega já com... Lembra lá do cara que já fez o treinamento de fórmula? Está tudo na cabeça dele, está tudo pré-pronto, não sei o que, não sei o que mais, e o cara não consegue colocar as páginas de venda no ar, a copy, a sequência, o WhatsApp de envio, e você sabe fazer isso? Então, verificar se o produto está bom, ver o produto, analisar o produto, às vezes até pedir para regravar, mas você vai criar tudo, então esse produtor já está pronto, está bem nivelado. E a outra coisa que você tem que analisar é para ver se ele já validou o produto. O que é validar o produto? É ter pelo menos uma venda, uma venda e não ser devolvido o valor. Já é uma maneira de você validar o produto. Hoje tem gente que diz ah, validar o produto tem que ter pelo menos dez vendas. não é difícil, mas desde que você analise bem como que vai fazer essa validação do produto. Muitos produtos não estão prontos, então muitas vezes é mais fácil você começar a fazer entrega ao vivo, com grupo de mentoria, desafio, até você chegar num conceito que você consegue perceber que aquilo ali foi o que mais agradou daí você empacota e transforma ele num curso online. então só para lembrar aqui que a gente está comentando a gente está sendo muito transparente transformando transbordando o máximo de informação para vocês aqui queremos muito que vocês que viram essas aulas aqui essa e amanhã vai ter outra e de ontem vocês consigam perceber e se perceber que vocês conseguem estar empreendendo no mercado. Mas nós aqui a gente tem a escola C10K, então tanto é consultor quanto coprodutor tem os dois tipos de treinamentos lá dentro e a gente vai estar entregando aqui para quem fizer parte da nossa turma todos os templates todos os materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia então vai ter como analisar o cliente como fechar contrato como fazer contrato com parceiros prestadores de serviço como que você gera a equipe como que você paga a equipe como que você cobra a equipe para ver se foram feitos entregáveis como que você monitora o processo de lançamento como que você faz o debriefing após o lançamento qual é a plataforma que você escolheu qual é o cara que você vai estar formando parceria para fazer copy como que você estrutura esse processo então todo esse material são mais de 10 12 materiais que a gente vai estar entregando para quem vir vai estar pronto a gente vai monitorar você já com o cliente para poder ver acompanhar os teus lançamentos então Nemias consegue dizer aqui para o pessoal que está acompanhando a gente qual será o diferencial dele no mercado consigo segue aí então o diferencial no mercado é você é eu é você então o que muda como você vai estar sendo percebido no mercado é você todo mundo tem uma maneira de de fazer sobre o seu processo sua carinha sua seus valores seus princípios seus não negociáveis então não existe um modelo ideal você vai formar o seu mas o seu diferencial no mercado é você mesmo é você com a sua modelo ideal depende da sua modelo ideal depende da estratégia que você vai traçar né depende do expert que você tem depende da experiência que você vai adquirir também né então é o o o grande diferencial no mercado realmente é o cara que vai se tornar o coprodutor é isso aí é sobre o o como você vai estar atuando no mercado lembrando que coprodutor é você vai estar atuando como profissional no mercado então a gente sempre está falando para nossos alunos é se formalizar porque é muito fácil você fazer números altos e você tudo que você faz vai estar recebendo o teu cpf para evitar dor de cabeça na frente tudo mais é muito mais fácil às vezes você pegar e já abrir um uma empresa seja ela pequena para depois você ir crescendo para poder é é tá regularizado pode começar como urgência pode como como frila de uma agência sem problema nenhum mas com o tempo você é aconselhado você ter a sua empresa até mais para frente você virar um instituto até estava comentando com o Neemias outro dia e não estava entendendo o jogo do instituto você pode estar tendo a restituição do imposto de renda quando você tem a sua enquadramento com o instituto ou um instituto no teu negócio o maior ativo sempre vai ser você então não importa onde você estiver na cadeira de na cadeia de entregáveis para esse produtor sempre tenha vai ser você a maneira como você quer entregar por exemplo vou citar um exemplo aqui todo mundo conhece o o Carlos né da do Carlos Baker lá da que conheci aqui no Brasil tem unidades aqui é é um cara que é o DNA dele a família dele a maneira dele fazer é aquela bolos aquela quantidade de doces ali então todo mundo sabe os valores que é e como é feito cada bolo como que é feito cada doce como que é feito cada croissant e não importa onde que está a franquia da Itália a franquia da Espanha a franquia do Brasil ou ir para a Raboquine lá nos Estados Unidos em Orlando na Nova York você vai encontrar os mesmos doces então é o DNA que você passou para a tua equipe e ela segue o processo então ter processos também é muito importante você fazer isso e se posicionar perante a equipe quanto a documentação a registro a entregas para poder você prestar conta para o cliente nem tudo quando você se posiciona no mercado de coprodução é viável tá gente vocês vão ser às vezes uma lâmpada que vão atrair muita, muita gente então saber filtrar as oportunidades saber dizer não focar é onde você vai ter resultado como é uma área muito, muito operacional muito estratégica tem que ter foco senão você vai dispersar e não vai conseguir fazer nada e a outra coisa fazer um comentário sobre a lâmpada não sei como é que chama na capital São Paulo eu não lembro como é que chama lá em Rio Grande do Sul mas aqui na região de Bauru semana passada eu estava numa chacra e tem um bichinho que é tipo uma formiga com asas o pessoal chama de Aleluia se você já já viu isso e eles são elas são atraídas pela luz né e assim como as esse esse bichinho as Aleluias né é é um troço esquisito o bicho ele perde as asas lá e tal ele vira uma formiga uma metamorfosa ele é conhecido como cupim de asa né é eu acho que é eu acho que é o cupim ele vira meio que uma formiguinha assim ele faz umas ele faz umas toca ele e tal é o cupim de asa e aí ele quando ele está se transformando assim ele monta uns bolos dos bichos assim que vira um negócio assim bem sabe troço é esquisito assim é bonito mas é esquisito e incomoda um pouco né quando você está com a luz acesa assim porque eles ficam voando muito enfim se está cozinhando pode cair nas panelas e tal ao mesmo tempo que as aleluias né ou cupins de asas eles são atraídos por essa por essa por essa luz né também mariposas muito bonitas né mariposas são aquelas borboletas noturnas pra quem não sabe aquela aquele bicho que ele é também uma lagarta ele vira uma mariposa e tal e ele também é atraído pela luz e mariposas muito bonitas são atraídas por esses pela luz né então nesse caso que a Silvana falou sobre a questão de você vai ser uma luz que vai atrair muita gente é exatamente isso vai vir muito cupim com asas né e está tudo bem vir o cupim com asas depende do seu posicionamento você vai atender o cupim com asas mas dependendo do seu posicionamento você vai ter aqueles caras que são mariposas que são que são bonitos né bonitos no sentido de tem um bom produto tem um uma ótima presença de vídeo se ele não tem ele está disposto a aprender é o cara que confia em você que confia no seu processo que confia que você pode ajudá-lo entendeu que confia que você pode tirar ele do ponto A e chegar ao ponto B entendeu então basicamente é isso só para pontuar um pouquinho sobre essa questão aí de você ser a luz que vai atrair muita gente vai vai atrair muita muito mosquitinho vamos dizer assim né muito insetinho mas você também vai conseguir atrair mariposas muito 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 bonitas né aquelas que tem aqueles aqueles desenhos para afastar os predadores que parece um olho assim nas asas e tal entendeu e aí cabe a você fazer escolha de para quem ou com quem que você quer crescer né com quem que você quer trabalhar com quem que você quer faturar online o dizer não também lembra lá que o Neemias falou do produtor apaixonado às vezes o cara está tão alucinado tão bem tão apaixonado por aquele produto por aquela descoberta por aquela ideia e ele viu que pode ir no digital beleza duas coisas percebeu que tem produto percebeu que pode ir pro digital mas ele não vê valor em nada do que você vai fazer então o co-produtor que tem toda essa maçaroca de atividades aqui de toda a necessidade de criação gestão coordenação acompanhamento ficar sem dormir ter dor de barriga na hora que abre o carrinho nada disso ele vê valor porque ele só vê valor no dele então quando você pede pra ele lá um fio mensal mais um percentual de 30 a 40% ele acha muito é um absurdo vira as costas sai andando não fica com esse cara porque ele não está pronto pra ter você se você tem um nivelamento tem um conhecimento não vai faltar oportunidade então respira e segue à frente porque tem produtores que não vale a pena você ter trabalhar com ele ah eu vou fazer parte de uma equipe de um co-produtor beleza vai lá aprende porque daqui a pouco você pode ter sua própria o seu próprio processo tá e aí como que é trabalhar como co-produtor usando 100% a Builderol como que é você reconhecer se o expert está apto a estar no processo de lançamento ele precisa amadurecer como que se organiza e gerencia um lançamento e como é que você faz pra descobrir a concepção do produto modelos de lançamento e aí Nmias quem será que vai estar conosco amanhã pra descobrir eu acredito que todo mundo vai estar conosco amanhã porque a proposta que eu vou fazer aqui agora é irresistível e talvez eu vou fazer a proposta aqui agora só 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 pra pra gente encerrar a de hoje e amanhã tem muito mais coisa pro pessoal pro pessoal poder estar com a gente aqui olha só vamos fazer uma coisa vamos pegar abrir o Instagram lá até em último vídeo que foi a live de hoje né e falar pro pessoal assim seguinte chegou minha janta é pessoal a gente pode ver o que que você acha Silvana se achar que não a gente não faz né a gente pode pegar um de vocês e acompanhar num processo e entender um processo que você queira estar trazendo pro lançamento e analisar esse processo e analisar esse cliente junto com você e analisar a gente não vai fazer o lançamento junto com você mas a gente vai dizer pra você assim olha só passar ele pelo briefing é a gente vai fazer o briefing com ele entendeu junto com ele e a gente vai dizer ó esse esse só um pouquinho esse 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 cliente vale a pena você pegar ou esse cliente não vale a pena você pegar a gente vai entender esse cliente junto com você entendeu esse potencial cliente junto com você e vai te dizer te dar a direção ó vai por esse caminho vai faz isso e isso talvez a gente possa até dizer pra você que tipo de lançamento você pode fazer com esse cara entendeu fala então só pra gente alinhar é um potencial prospect seu um cliente que não fechou ainda ou uma pessoa que tem uma ideia ou é a ideal a pessoa que quer trabalhar como co-produtor e tem um expert é isso não os caras que estão assistindo a gente aqui eles eles querem trabalhar como co-produtores então pode ser um cara que eles não fecharam ainda né ou pode ser um cara que eles já estão fechando e tal e a gente vai chegar com ele vai olhar o produto do cara né junto com ele e vai dizer se vale a pena ou não ele seguir nesse processo tá então ele tem que mandar um direct pra mim pra você dizer não ele vai lá no nosso no último na live de hoje na live de hoje no instagram então é arroba neemacedo tá no seu também ou não tá aqui embaixo tá aqui embaixo então arroba neemacedo certo o perfil do instagram é e você faz deixa um comentário deixa uma curtida e um comentário lá beleza a gente vai pegar todos os comentários que estiverem lá e vai fazer um sorteio amanhã até as 12 horas beleza e vai escolher uma dessas pessoas pra acompanhar nesse processo ok então você que tá com a gente aqui no youtube vai lá deixa o seu comentário e fala eu quero só isso eu quero tá e aí a gente faz o sorteio amanhã até as 12 horas e e a gente anuncia amanhã à noite quem foi o o ganhador desse processo aí que a gente vai acompanhar com a nossa experiência que a gente vai mostrar qual o caminho que o cara pode seguir se vale a pena ficar com esse experto ou não se vale a pena o cara investir tempo nesse processo ou não etc a gente vai mostrar isso pra eles beleza concorda super então beleza é isso aí gente tudo que você tem que fazer é deixar o seu comentário lá no último vídeo do meu instagram arroba neymacedo tá é último o deixa o seu comentário no último vídeo deixa lá só isso eu quero beleza e deixa o seu joinha seu coraçãozinho no vídeo também oi quem vai ver a gravação pode comentar aqui porque quem sabe a gente nunca nega fecha a porta pra ninguém né né então comentem aqui embaixo que a gente vai estar olhando e entendendo o que que você pode estar fazendo independente da época ou entrando em contato com a gente se passar se amanhã não for amanhã o dia que você vê esse vídeo outro dia pode entrar em contato com a gente independente da situação de outro lugar beleza por hoje é isso fechou não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo lá no Instagram deixa o seu coraçãozinho segue aproveita pra seguir se inscreve nesse canal do YouTube aqui também e deixa o seu comentário aí na sequência e a gente se vê na sexta-feira aqui no YouTube às 20 horas com a nossa última live dessa semana onde você vai saber como que você tem a oportunidade de participar né do processo aí do coprodutor 10K beleza nos vemos amanhã pode falar o tema da aula de amanhã pode pode falar amanhã a gente vai ter uma última aula e vai ser bem densa e bem cheia de detalhes como que a gente pode passar o máximo de conteúdo como que você pode abrir a sua agência de coprodução legal vai ser bem 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 bacana então esteja conosco amanhã lá no Instagram certo e aqui no YouTube que a gente vai bater um papo bem legal falou eu acho que é isso aí abraço boa noite e até amanhã a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter